Olá! Nesse vídeo eu trago uma retrospectiva 2019 de tudo o que aconteceu comigo e com o canal nesse ano que está acabando. E antes de dar continuidade, não esqueçam de que? De deixar aquele joinha maravilhoso e de compartilhar muito esse vídeo. Bom gente, 2019 chegando ao fim foi um ano com muita coisa boa que aconteceu aqui no canal, não somente comigo, mas o canal bombou muito, chegamos aos 100 mil inscritos. Só tenho muito a agradecer a você aí do outro lado, que teve paciência e que gostou tanto dos conteúdos a ponto de se inscrever e ajudar a família a crescer mais e mais. E esse ano alcançamos a marca de 100 mil, que é uma marca bem difícil, mas quando a gente corre atrás a gente consegue. Também esse ano eu tive a grata surpresa de ter sido convidado por uma marca de Sergipe, a Aquaflor, para confeccionar, ou seja, criar dois perfumes que levassem a minha assinatura, ou seja, o meu gosto olfativo. Desde o frasco até a seleção das notas que compõem os perfumes foram feitas por mim. E esse ano saíram o meu primeiríssimo perfume, que é o Exuberância, que foi muito bem aceito, muito bem aclamado pelos inscritos e vendeu e ainda vende bem até hoje. E o segundo, que eu pensei que nem fosse sair, mas saiu, que foi o Sofisticação, dois perfumes maravilhosos dentro do meu gosto. Ou seja, o Exuberância é um floral atalcado e o Sofisticação é um floral cítrico, ou seja, não fugiu do meu gosto. E a marca super atendeu aos meus quesitos para esse lançamento e acredito eu que venha muito mais em 2020. Também foi um ano assim que teve muitos lançamentos, muitos lançamentos. Eu pude voltar com muitas parcerias boas aqui no canal, parcerias que só vão agregar conteúdo interessante e muita coisa vai rolar em 2020. Também teve a ascensão de muitas marcas, a queda de outras marcas. Um exemplo, marcas que estavam assim meio para lá no meio termo, como foi a Dona Avon, mas sendo que esse ano ela não disputou muito, não teve muitos lançamentos interessantes. Ficou bem em cima do muro. Dona Botica, por sua vez, teve muitos lançamentos, muitos foram mais ou menos, outros poucos foram aqueles que se destacaram mais, mas mesmo assim talvez tenha sido uma das marcas que ficou abaixo do esperado em 2019. E teve a Dona Natura, que explodiu em 2019, trazendo muitos relançamentos excelentes e muitos lançamentos excelentes. Ou seja, foi a verdadeira casa de perfumaria do Brasil em 2020, trazendo muita coisa boa. Então, no meu ponto de vista e no meu gosto, Natura não teve para ninguém. Foi aquela que não ficou em cima do muro, ela ultrapassou tudo com muita coisa boa. Lógico que teve seus pecados, mas foi mínimo perto da grande maioria de lançamentos e relançamentos maravilhosos. E você aí do outro lado? Bom, eu só tenho a agradecer, como eu já disse, a todos vocês que se inscreveram no canal, que estão fazendo parte dessa família que cresce a cada dia. Eu desejo um ótimo 2020, com muita paz e muita saúde. Porque tendo saúde a gente consegue tudo. Saúde é a base. Se você está saudável, você trabalha, você ganha seu dinheirinho, você compra o que você quer. Então, eu quero agradecer muito a todos vocês. Eu prometo que em 2020 vai ter coisas diferentes no canal. Vai ter cenário novo, vai ter muitas outras coisas. Então, aguardem que a coisa está boa em 2020. E você aí do outro lado? Me diga, qual é aquele perfume que você vai usar agora na virada do ano? Eu tenho duas opções. O meu Biografia Assinatura da Natura e o Banho de Sorte da Dona Botica. Porém, qual eu vou usar? Não vai ter briga, gente. Eu vou usar os dois. Dona Botica, eu vou usar o dia inteiro, antes da virada de ano. E na virada de ano, eu estarei usando o Biografia Assinatura. Foi os meus dois perfumes escolhidos para usar no último dia do ano. E qual foi o de vocês aí do outro lado? Me contem que eu quero saber, tá bom? Então, é isso. Um feliz 2020. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau.